Nesse jogo, as pessoas vão querer assistir filmes, só que, além delas pedirem um filme que querem assistir, eu também posso escolher o filme ao contrário, o filme oposto. Se quer romance, eu posso escolher de terror, se quer terror, eu posso escolher um filme mais de aventura, e também os lugares que eles vão sentar. Por exemplo, esse casal aqui, eu posso deixar eles separados, vão ficar bem tristes, né, gente? E também eu vou construir o cinema. Então, bora lá pro vídeo! Dois ingressos para um romance, por favor! É pra já, gente! Só que, tem o de terror, que é o zumbi, tem o de romance, que eles pediram, e tem o de criança. Qual que vocês escolheriam? Eu acho que eu vou escolher um de terror, eu vou trollar. Pronto, gente, escolhi o de terror! Opa, ela já começou a chorar, né? Podemos sentar juntos, por favor? Gente, eu vou escolher poltronas bem distante pra eles, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, agora eu acho que vai pro cinema, né? Ela já tá chorando, ele tá bem triste. Meu Deus, gente! Olha como eles estão chorando e assistindo filme de terror sozinhos, coitado. Deve ser muito chato, né? Esse é o meu cinema, e eu tenho que pegar o dinheiro que eu consegui das pessoas. Ó, tá em construção. Comprar uma bilheteria. Então, vamos comprar, eu acho que essa bilheteria, né? É, que no caso seria o balcão, né, gente? A bilheteria, claro. Sirva cinco clientes. Então, vamos. Quando eu tô vendendo os ingressos, o dinheirinho aparece aqui, eu vou coletar. E com isso, eu acho que eu consigo expandir o meu cinema. Tá, gente? Consegui já atender os cinco clientes. Completei essa missão. Comprar um banco! Era pra ter comprado um banco, gente! Não acredito! Eu comprei outra bilheteria. Tá, vamos atender mais pessoas aqui pra poder comprar um banco, né? Que eu gastei todo o meu dinheiro em outra bilheteria. E as pessoas estão bravas. Olha ali, ó. Da bilheteria ao lado, tô balançando a cabeça. Tipo, ai, nossa, que atendimento péssimo. Agora eu vou aqui comprar o banco. Ih, saiu nervoso! Ah, as pessoas estão saindo com muita raiva. Bônus de velocidade, reforço de renda e money. Tá, gente, eu vou querer reforço de renda, né? Eu acho que vai ter uma pessoa que vai me ajudar. Eu acho, né? Ou não? Não sei. Olha quantas pessoas já estão sentadas aqui no banco. Gente, tá uma loucura aqui. O meu cinema está lotado de gente. É um cliente especial. Vamos atender... Opa, não. Aqui, eu tô com medo de passar por aqui, gente. Deixa eu dar a volta. Adotar? Como assim? Ou abandonar? Gente, que isso? Eu nem vi onde que eu fui aqui, só que tem um cachorrinho pra adotar. Eu não vou resistir. Eu vou adotar. Vou assistir um anúncio e já volto. Agora eu tenho um doguinho de estimação. Olha que bonitinho. Com a roupinha do cinema, gente. De funcionário. Vamos atender esse cliente especial. É um garoto, gente. Quero ver algo engraçado. Só tenho nove anos. Então, vamos escolher algo engraçado pra ele. Que é esse Mr. Hero, né? O do zumbi, que é o de terror e o de ação. Eu vou colocar, gente, o de terror pra ele. Tadinho. A criança, meu Deus do céu. Ela já ficou tremendo de medo. Não consigo ver nada de trás dos outros. Primeira fila, por favor. Eu poderia escolher a última pra ele não se assustar e não ver nada. Só que eu vou escolher a primeira, como ele tá pedindo. E ele vai se assustar com um filme de terror. Vamos ver, gente. Meu Deus. Ele tá chorando muito. Ele tá sozinho no cinema assistindo um filme de terror. Muito aterrorizante. Será que ele vai processar o meu cinema? Os pais dele, né? No caso, será que vão processar o meu cinema? Vamos comprar mais um balcão de ingresso. Como o jogo tá pedindo. Será que eu tenho dinheiro suficiente? Não tenho. Vamos aqui atender pessoas pra eu conseguir dinheiro. Na verdade, eu preciso conseguir alguém pra me ajudar. Um ajudante, né, gente? Ó o pessoal com óculos 3D. Será que por aqui tem algum ajudante? Vamos ver. Será que eu compro algum ajudante por aqui? Eu acho que não, né? Será, gente? Vamos ver se isso aqui é algum ajudante. Não é. Ajudante, por favor. Eu preciso de alguém que me ajude. Não tem. Não, gente. Não tem. Só tem bancos aqui. Eu tô passando por cima das coisas e tô pegando... Todo... E tô gastando todo o meu dinheiro. Ó, eu vi escrito escritório aqui. Será que eu consigo entrar? Vamos ver. Não, eu não consigo entrar. Tá fechado. Tá barrado com segurança. Só que eu preciso de um ajudante, por favor. Já que eu não consigo, então deixa eu atender mais um cliente especial. Que isso? Meu Deus, é aquele... É aquele do filme de terror. Vocês sabem quem que é? Eu não sei, gente. Deixa aqui nos comentários. Eu não sei. Quero ver sangue. Meu Deus. O YouTube não desmonetiza o meu vídeo, por favor. Não é isso aqui que ele escreveu, não, tá? É outra coisa. É ketchup. Ele quer ver ketchup? Com certeza ou não? E aí, gente? Sim ou não? Eu vou escolher com certeza. Pronto, gente. Assistiu o anúncio e agora vai aparecer um filme muito aterrorizante. E é o quê? Qual? Cadê? Tem o filme de zumbi que eu já escolhi por duas vezes. Tem o de romance e tem esse de Big Jog. Não sei o que que é. Eu vou escolher um de romance pra ele. Eu acho que ele vai ficar muito bravo, gente. Vamos ver. Opa! Ele não gostou. Talvez um lugar no fundo, se for assustador. Eu vou escolher na primeira fila. Vamos ver. Ele também não vai gostar, porque é um filme de romance. Gente, ele tá muito bravo. Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Não, gente. Ele tá chorando. Vamos atender mais clientes aqui no meu cinema e coletar bastante dinheiro. Tá difícil. Eu preciso de um ajudante. Quem já jogou esse jogo? Tem ajudante que possa me ajudar aqui pra ficar atendendo, gente? E eu só coleto dinheiro? Não sei. Tá pedindo pra eu comprar mais um balcão de ingresso? Que falta quanto? Eu acho que eu consigo. Eu tô com 166. Não! Não falta. Não, aliás, não deu. Aqui, agora deu? Não. Falta 16. Vamos ver se eu consigo pegar 16 dinheirinhos pra comprar mais um balcão. E precisa também de banco. Eu só tô comprando o ingresso. Eu só tô comprando os balcões e tô esquecendo dos bancos, gente. As pessoas estão todas de pé. Vamos atender mais um cliente. É um casal. Gostaríamos de dois ingressos para uma comédia. Dessa vez, gente, eu vou escolher certinho. A comédia seria, eu acho que esse aqui, né? Vamos ver. Ótimo trabalho! E vamos... Lugares juntos, por favor. Vamos escolher dois lugares juntos. Eu vou escolher na primeira fileira que vem no meio, ó. Boa, gente. Consegui. Ótimo trabalho. Dessa vez eu não trolei ninguém. E eles estão felizes. Ó, que bonitinhos. Ó, ela dando pipoquinha pra ele na boca. Se eu tivesse escolhido lugares diferentes, eles iam chorar igual no primeiro casal. Voltando aqui pro meu cinema, eu comprei mais um balcão. E vou atender esses clientes aqui. E eu preciso comprar... Que? Comprar um balcão de ingresso? Mas eu já comprei, gente. Já tá com três balcões. Não, peraí. Quatro, gente. Gente, eu preciso comprar cadeira, banco pro pessoal. Vamos ver quanto que custa um banquinho. 415. E essas estrelas? O que que acontece com essas estrelas? Que isso? Ai, gente, eu aumentei. Eu expandi o meu cinema. Ele tá ficando muito grande. Será que eu consigo... Ó, depósito. Não tem ninguém pra me ajudar? Um ajudante, por favor? Não tem, gente. Eu preciso de um ajudante. Como que eu faço? Cadê o meu bichinho de estimação? Meu cachorrinho. Até ele se mandou daqui. Nem ele quer me ajudar. Meu Deus do céu. Tem que ter um ajudante aqui. Não é possível isso. As pessoas estão saindo com muita raiva do meu cinema. Eu quero expandir logo esse cinema. Eu vou comprar todas essas cadeiras aqui, gente. Já volto com vocês com essas cadeiras todas compradas. Voltei. Eu comprei bastante poltrona. Na verdade, eu comprei mais duas, né? Essa daqui é muito cara. 900 dinheirinho. Eu ainda não comprei. As pessoas estão saindo com muita raiva do meu cinema. Eu preciso de um ajudante, por favor. Eu tô ficando maluca aqui. Vamos atender essa cliente. Gente, é uma bruxa. Não acredito que eu tô atendendo uma bruxa no meu cinema. Olá. Estou tão animada pra ver o novo filme de fantasia. Com certeza ou não? Com certeza, né, gente? E se eu escolher não? O que será que vai acontecer? Vamos ver. Não. Eu recusei a cliente VIP. Meu Deus do céu. Ela deve ter ficado muito brava, né? Dois ingressos para um romance, por favor. Claro. Vamos lá. Dois ingressos para um romance, que é esse aqui. Que da outra vez, gente. Eu não escolhi romance pra eles, né? Então, vamos dar um desconto dessa vez. E escolher a poltrona juntinhos pra eles ali no fundo do cinema. Podemos sentar juntos, por favor? Claro. Já escolhi a poltrona de vocês. Ó, gente. Que bonitinhos. Ela colocando pipoca na boca dele. Ficaram muito felizes. Vamos ver como está o andamento do meu cinema. Ah, meu cachorrinho aqui. Ah, tô tá de novo. De jeito nenhum. Eu vou abandonar. Ele já tava abandonado, gente. Eu vou escolher isso aqui pra... Bônus de velocidade temporário. Pegue de graça. Eu vou pegar, gente. Já volto. Pronto, gente. Agora eu tô bem mais rápida. Que isso? Será que dá pra... Tá, dá pra eu comprar? Gente, sirva cinco clientes. Eu já vou ter que servir clientes. Cadê o meu balcão? Aqui. O balcão esse aqui é pra quê? Isso aqui não é um balcão, não. Gente, o que é isso? Não sei. É o quê? Não, isso aqui não é pro cinema, é? Não, gente. Não é. É pra cafeteria? Não, também não é. O que é isso que eu comprei, gente? Não sei. Meu Deus, comprei outro banco. Não era pra eu ter feito isso. Não era pra eu ter gastado meu dinheiro. Eu não sei que parte é essa do cinema. Eu não faço ideia. Alguém sabe? Deixa aqui nos comentários. Porque, ó, o balcão tá diferente do balcão do cinema. E aqui não tá pra eu atender ninguém. Gente, o cliente VIP. O cliente VIP nunca é repetitivo. Então, vamos lá. Um bilhete para algo misterioso com agentes secretos. Com certeza ou não? Com certeza. Pronto, resolvi atendê-lo. Agora vamos escolher algo com agentes secretos. Que vai ser esse aqui. Forever Spyos. Sei lá como que lê. Vamos lá, vamos ver se ele gostou. É, gente, ótimo trabalho. Ele ficou feliz, então é isso mesmo. No meio, por favor, perto de todas as saídas. Ih, ele é meio sinistro, né? É meio desconfiado. No meio. Pronto, você vai sentar no meio. Ó, muito concentrado. Ele já tá vestido de um agente secreto, né? Ele já veio a caráter. E quando eu escolho errado, eu só ganho 100 dinheirinhos. Quando eu escolho certo, quando eu não trolo, eu ganho 200. Então, eu não vou mais trolar ninguém, não. Porque eu preciso de dinheirinho pra expandir o meu cinema. Cheguei até o mil dinheirinhos. Como num passe de mágica. Mentira, gente. Eu tive que dar um corte aqui, com certeza. Porque o vídeo ia ficar muito longo. E vamos pra uma cliente especial. Vocês, de novo. Ah, não. Cliente VIP. Meu Deus, de novo. Eu gosto quando tem cliente VIP, hein? Gostaria de um ingresso para um filme de época. Ela veio a caráter, né? Vocês percebem que quando é cliente VIP, eles vêm a caráter. E agora, eu escolho o filme de época ou não? Tem o de zumbi. Tem o de ação, né? E aventura. E tem o de época, que é o primeiro. Eu vou escolher. Eu não assisti filme à toa. Filme, gente. Anúncio. Eu não assisti anúncio à toa. Ah, ficou feliz. Um lugar no meio, por favor. Ok. Um lugar no meio para você. E vamos ver como que ela vai assistir. Se vai ter uma pipoquinha. Se ela vai estar feliz. Ela está muito feliz comendo a pipoquinha dela. E super concentrada. Vocês gostam de pipoca? Quem gosta de pipoca, deixa like. Quem não gosta, comenta aqui. Eu não gosto. Então, eu vou comentar, né? Porque eu não gosto de pipoca, gente. Vamos lá atender os clientes que estão esperando aqui há muito tempo. A princesa é um funcionário. Eu não estou aguentando mais, gente. Eu estou, assim, inacreditável não ter funcionário aqui nesse jogo. Tem que ter para ajudar. Eu não dou conta de atender as pessoas na bilheteria. De atender as pessoas lá no cinema. Fazer um monte de coisa. Eu estou ficando maluca aqui. Eu estou com quanto de dinheirinho? 450. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui já expandiu, tá? Esse aqui eu não consigo. Gente, novo cliente especial. É um cliente VIP. Eu acho que é do exército. Vamos ver o que ele quer assistir. Quero ver a mais nova ficção científica. O capitão do filme é tão legal. Então, com certeza. Agora eu vou selecionar o filme de ficção científica que ele quer. Que é esse aqui. Opa! Não é! Gente, não é. Errei o filme sem querer. É um lugar bem na frente. Preciso ficar perto. Eu errei sem querer, gente. Não acredito. E eu doida por ele assistir esse filme de ficção científica. Eu não ia trolar. Não ia. E ele está chorando. Coitado. Eu quase não vou receber. Nossa, eu vou receber 220. Então, quando trola em um e quando não trola no outro, quem recebe 220? Ele está bem triste. Pessoal, então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like. E compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, nos grupos de WhatsApp, Facebook, em todas as redes sociais que vocês tiverem. E bora lá para o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho